Eu acho que não tem uma resposta... Na verdade, eu acho que a empresa tem que optar por ambas. No caso da Saraiva, por exemplo, a gente tem uma versão responsiva que vai do desktop até o tablet, nós temos o app e nós temos uma versão M. para acesso através de smartphones. Então, eu acho assim, cada empresa tem que pensar na sua estratégia, na melhor forma de fazer. Eu acho que são estratégias diferentes. Na Saraiva, a gente optou por essas e tem trazido bons resultados. O acesso via mobile hoje já tem uma representatividade muito grande dentro do negócio. A conversão, ela vem aumentando, assim como no e-commerce todo no Brasil. A conversão do desktop é maior do que a versão do mobile, mas depende também de cada modelo de negócio. No caso do e-commerce, a gente está muito equilibrado com a média do mercado, mas é uma tendência de crescimento desde os últimos anos e que eu acho que depende muito. Então, de cada negócio, no caso do e-commerce, a estratégia é uma, no caso de serviços pode ser outra, mas eu acho que não tem muito o que optar entre um modelo e o outro. Eu preferia que as empresas sempre optassem pela versão do app, pela versão do M. ou responsivo, aí vai depender de cada visão, mas teria ambos os produtos. Um é mais técnico, o outro é mais produto. Então, mas eu teria tanto a versão app, quanto uma versão responsiva, o M. e ponto. Tchau, tchau.